Decididamente não dá pra uma pessoa ser técnico em um ex-padaço. O Léo não tem como deixar ele ser seu ex-padaço, né? Tem sim, é só ele contar ser padrasto de novo. Coisa que isso não vai acontecer. Você como? Então que jeito ele virar com o ex-técnico? Você não vai dar essa notícia pra ele hoje, vai? Ah, sim, quando acabar o jogo. Por quê? Porque também não tem uma notícia bombástica pra contar pra ele. Eu também tenho uma notícia bomba pra contar pro meu pai e eu vou contar primeiro. Aí, ó, acabou o jogo. Nelson, eu preciso falar de você sobre futebol. Não podíamos, pra variar, falar sobre livros? Já que estamos falando de futebol, vamos falar de técnico. Técnico? Técnico são como editores de livros. Técnico manda nos times. Editores mandam nos livros. Então ele é um papel de dominação. Papel? Papel são como papéis de livros. Não, eu te considero muito como um pai. Peraí, vocês ensaiaram isso? Isso aqui é uma cena? Para. Eu sei que você mentiu pra mim que você não foi assistir minha peça. Para. Eu já decidi. Eu vou achar outro time de futebol para jogar. A editora pediu que eu mudasse o título do livro. Que falasse sobre nós. E eu concordei. E aí que você mentiu pra mim. E eu tô decidiadíssima com você. E aí que eu vou, eu, eu, que eu vou, é ir para um time bem melhor do que o seu. E aí que o livro mudou de título. Como descascar uma banana sem parecer uma... Mi... 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 Eja? Ai... Pai, precisamos discutir essa relação. Mas agora? Agora. Mas não tem opção? Não. Bom, senta. Podemos começar. Por que você mentiu pra mim? É que eu... É que eu achei que você ia ficar triste se soubesse que eu não assistia a sua apresentação. Eu sou um banana que nem ele. É... Você me perdoa? Não. Eu tô muito triste que você mentiu pra mim. Mas... Eu também menti pra você. É... Eu fingi que eu acreditei que você não tinha ido. Mas... Então a gente tá quietos porque eu também menti pra você. E a gente não precisa perdoar nenhum um nem o outro. Sim. Você acha? Sim, eu acho que você é um bom pai. Você não me vai visitar uma mãe né? É... Não vai ter que ir. . 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